Quantos anos o senhor tem? 80 80 anos? O senhor é buziano? Sou Nasceu aqui? Nasceu lá na beirinha da praia de Giribar Diante de uma casa de estuque de barro Foi? Ah E o seu pai era o que? Pescador também E nasceu aqui em Búzios também? Também Ele veio da onde? Ele veio, da onde veio, não sei explicar É? É, não sei Como é que era a casinha do senhor? A minha era de palha, de chupapo de barro Papai do chapéu E teu pai fazia o que? Pescador E o senhor? Eu também Quando era criança, brincava de quê? 5 anos de idade comecei a pescar 5 anos de idade? Quanta rafa nas costas E aqui o samba É 5 anos Como é que era Giribar? Giribar só tinha 3 casas só Giribar todo Só tinha 3 casas Uma de Antônia Manso Uma de Chico Marciano E uma de Sartonino Que era o pai do papai Só tinha essas 3, não tinha mais nada Seu Sartonino era o teu avô? É Pai do papai E ele nasceu aqui em Búzios também? Também Pô, então tem muitos anos a família aqui em Búzios, né? É, é Todo mundo aqui, pessoal É igual aqui no Manguinho Aqui na Sablé Aqui, aqui também só tinha 3 casas só Uma de Nade Uma de... Era uma de Nade Era uma de Vigaro E era uma de Otávio Dorato Tinha 3 casas aqui, em tudo Isso aí, depois Brigitte chegou aí porque fez isso E a casa do senhor lá em Giribar, onde que era? Era naquele cantinho do Giribar Aquele canto de cá No canto direito? Canto direito, é Ainda tem alguma coisa da casa? Tinha, mas a casa hoje tá diferente Hoje não tinha mais aquela casa, não Um dia o senhor vai lá comigo mostrar a casa? Não, não dá pra mim ir, não Lá não dá, não Eu vagueia que lá Dentro de idade 5 anos Não quis saber mais, não? Não, não, não Fui embora lá pro Manovo Fui parar lá no Manovo Lá em 10 mil metros de profundidade pescando Foi? Foi? É isso que eu tô lhe dizendo E o senhor largou quando cresceu O senhor sabe, eu vou lhe dizer uma coisa Que a vez eu falo aqui O senhor sabe Quando eu estive na Fernandes de Loronha Pescando num barco chamado Santa Rosa Sabe quantas pessoas tínham na Fernandes de Loronha? Quatro Dois casais O faroleiro E o que tomava contra a ilha Agora já tinha até branco mais desse que lá Estive lá pescando num barco chamado Santa Rosa Em que ano foi isso? Esse barco ainda existe Tá na ilha da Conceição ali em Niterói Ah é? É Foi verdade Quantos anos o senhor tinha? Ah, eu tinha uns 14 anos, 15 E o senhor morou até que idade lá nessa casinha? Do seu santo nino? Do seu avô? Ah, de lá eu saí cedo Saí mesmo de lá E foi pra onde? E foi pra onde? E serviu o exército Aonde o senhor serviu? Lá em Niterói, lá no forte Rio Branco E depois voltou pra cá? Não, de lá mesmo saí pra ir pescar e fui embora pro mar Parar lá no Manovo E ficou morando aonde? Morava aqui mesmo Continuava morando aqui? Trabalhava lá e vinha pra cá Naquela época não tinha condução Não tinha ônibus, não tinha nada Era um ônibus só E eu saia de manhã Sete horas daqui pra Cabo Frio E o Cabo Frio voltava de noite, quatro horas da tarde E o senhor andava assim? Hã? E o senhor tinha que andar assim? Andava não A gente vinha do Rio, né? Aqueles trenzinhos, malia a fumaça Aí ficava no pôr do carro O tren ficava ali Aí a gente já via, vinha a pé Às vezes esperava esse ônibus E aí casou quando? Agora que eu nem lembro mais Tinha que idade quando o senhor casou? Pois é, eu nem lembro mais Mas já tinha uns Nem lembro, já tinha uns 18, 19 anos O senhor teve quantos filhos? Cinco Quantos netos? Netos eu tenho Dois Três Dois Dois Três Três Cinco E bisnetos? Não tem não Não tem não E o senhor morava Quando casou e foi morar aonde? Aqui mesmo Aqui aonde? Eu morava em uma casazinha do lado aqui, de párea Do lado e do lado, aí logo aí encostava Aqui, Manguinhos? Aí, a casinha era aí, de párea aí Era uma casinha de párea também, de sopapo, de barro Aquele tempo, gente, não tinha nada E aqui não tinha nada, não E quem é que construiu a casa? Quem é que construiu a casa? Quem construiu a casa era um senhor chamado Guilherme, papai-memédio, nós tratávamos ele de papai-memédio, mas era um senhor escuro, esqueço o nome dele agora, esqueço mesmo o nome dele Ele construiu a casa, e os senhores pagavam a ele como? Pagava assim com as poucas, com... É bobagem, pagava pagamento Naquele tempo o dinheiro ainda era vinte e um Ainda peguei um vinte e um E o... o senhor estudou aonde? Ah, não sei ler, não sei escrever, não conheço dinheiro direito E viveu o tempo todo assim? Sem problema nenhum? Sem problema nenhum, graças a Deus, até hoje E feliz? Não sei ler, tô escrevendo, não conheço dinheiro direito Tô vivendo E sempre feliz? Sempre feliz, é que não tenho tristeza pra nada É? É porque eu... eu... Eu fui uma pessoa que eu nunca tive um problema nenhum na minha vida até hoje, graças a Deus Nunca Todo mundo é criança, velho, novo Que eu nem sabia, tudo do meu amigo Tudo é... Você não vê? Os passageiros... É... Não sei... A gente nem conhece, mas a gente não é É esse problema meu É... 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 É...